Se o governo declara parte do governo, pronto, qualquer tempo, ou de reindecisão, se o Estado União, ou de decidir o calendário posse, para o candidato membro-governo, o seu partido PD, no Freitlin. Estou acrescentando a esquerda da Unicuadro, o Senato União, se rola parte e o governo, mas bem a parte, se dá o que for de decisão Roma, atua-se o quadro partido Senato União. Calendário Unicima que estabelece, nesse silêncio, o presidente da República. A mim, governo, pronto, disponível a qualquer ordem. Segundo, se o governo, a intenção é passar a membro, se retenha, em princípio, lá, mas se abalha, se retenha, e não, tomar depósito, se retenha, se retenha, se retenha, se retenha, se retenha, se retenha, informação para o público. Lista membro-governo-fonser, nebe-sefe, governo-apresenta, para se afestado, nem Lima, o seu partido Freitlin, Macanessan. Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, vice-ministra, turismo, comércio e indústria, Macinácia Teixeira, ministro estatal, Faustino Cardoso. Ministro, turismo, comércio e indústria, Manuel Vão, no ministro de Finanças, Mac Fernando Ranjam. Inclui membro, ainda mais o seu partido democrático, Macmeta Malik, se assume cargo, ministro antigo combatente. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen. E aí Abertura